Duas pessoas morreram em um acidente na BR-040 entre Santos Dumont e o Banque da Câmara na noite dessa quinta. Uma adolescente de 15 anos, grávida, foi arremessada de um dos veículos e socorrida em estado grave. Os dois veículos ficaram completamente destruídos. Os motoristas dos dois carros morreram no local e ficaram presos às ferragens. Agora, cinco horas após o acidente, os bombeiros realizam os trabalhos para a retirada dos corpos de dentro dos carros. O trabalho é delicado. As equipes dos bombeiros usavam o desencarcerador para quebrar a lataria e desprender as vítimas. Neste carro, viajavam a mulher e a filha de 15 anos, que estava grávida de dois meses. Segundo populares, a adolescente foi lançada para fora do veículo. Ela foi socorrida e levada para o hospital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o marido da mulher presenciou o acidente. Estava o marido dela com mais dois filhos pequenos na frente e ela com a filha atrás. Quando o acidente, ele voltou. Ele viu todo o acidente? Ele viu, passou aqui depois, viu que ela já estava em óbito. Mas nem deu para parar porque a situação é muito triste, né? Minha esposa está falecida. Os dois veículos seguiam em sentidos opostos e bateram de frente. O motorista deste carro tinha 36 anos e morava em Belo Horizonte. O óleo dos veículos ficou espalhado pela BR-040 em Santos Dumont. Um longo congestionamento se formou na rodovia. Parentes das vítimas acompanhavam os trabalhos dos bombeiros. A cena choca, mesmo o profissional com 43 anos de profissão. É um ser humano, né? São duas vidas que foram embora. A gente, mesmo não sendo parente, a gente sente isso dentro da gente. Fica gravado na nossa mente para o resto da vida. Realmente, é muito triste. A adolescente está no CTI da maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora. E o hospital não falou sobre o bebê. Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora.